Hoje eu vim contar do dia que meu marido me levou numa casa de suim... Não posso terminar o nome porque senão a plataforma vai bonir. Mas uma daquelas boates que os casais vão pra poder fazer troca, vocês entenderam o que rola nesses lugares. O fato é que eu não sabia que ele tava me levando no lugar daquele, ele não me contou. Porque se ele tivesse me dito, claro que eu não ia. Primeiro que eu sou uma pessoa super tímida e segundo que, sei lá, eu não concordo com um certo tipo de coisa. E aí quando a gente tava na fila pra poder entrar, eu já achei esquisito porque a mulherada tava vestida diferente, tava sensual demais, não sei. Não é que eu queira julgar o livro pela capa, mas tava muito sensual, vocês entendem? E depois na hora de entrar mesmo de fato, eu achei muito burocrático também. Eles perguntavam um monte de coisa, revistavam, eu não podia entrar com o celular e dava dicas, tipo assim, ah, respeita o limite dos casais, sabe? Só vai até onde o outro casal te permitir. Então assim, eu já comecei a ligar uma coisa com a outra, já tava achando esquisito aí. Só que quando a gente de fato entrou, era uma balada normal. Ali na pista, né? Porque de cara eu não fui nos corredores, nos quartos, até certo momento da noite, era normal ali, não tinha nada de estranho. Tinha um casal ali bebendo junto, às vezes dava um selinho, um beijinho, tinha outra turma dançando. Então até certo momento da noite, ok, tudo certo, não dava pra desconfiar. Só que gente, quando deu ali meia noite, o pessoal daquele lugar simplesmente enlouqueceu. Por exemplo, tinha uma tiazinha atrás da gente, que até ali, sei lá, 11h59, ela tava de roupa, sentada, tomando uma, sabe? De boa, super normal. Quando bateu meia noite, parece que baixou um trem nela, sei lá, arrancou a blusa, veio pra cima da gente tentando me agarrar. E aí que eu olhei ao meu redor, tava todo mundo arrancando suas roupas e vocês entendem, né? O que que rola nesses lugares. E aí sim que eu tive certeza que ali era uma casa liberal. E eu falei pra ele, vamos embora. Vamos embora, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu fiquei com medo, porque eu não entendia nada. Eu pensei assim que todo mundo ia querer me agarrar naquele lugar. E sabe o que que ele fazia? Ele ficava rindo, ficava debochando da minha cara, falando assim que eu era uma pessoa muito careta, que eu ia acabar perdendo ele por causa disso. E ele falava assim, relaxa, relaxa, você vai curtir, você vai ver. E eu não queria de jeito nenhum. Só que o nosso relacionamento sempre foi um relacionamento extremamente tóxico e abusivo. Na nossa relação, a única palavra que valia era a dele. Ele não me deixava dar opinião, falar o que que eu queria, o que que eu não queria. Eu simplesmente tinha que obedecer ele, ponto. E eu não sei, gente, porque que eu me permiti tantos anos estar num relacionamento daquele. Mas, enfim, o fato é que ele ria, debochava de mim, sabe? Quanto mais eu pedia pra ele me tirar daquele lugar, mais ele ria. E assim, na época, eu não dirigia. E o meu celular tava no carro, porque ele não deixou levar, porque era proibido entrar de celular. Então, eu precisava dele pra gente poder ir embora, né? E nem pra chamar um táxi não dava, porque o meu celular tava no carro. Então, eu tava completamente dependente dele. E aí, teve um momento que de tanto eu implorar, suplicar pra ele me tirar dali e ele ficar rindo da minha cara, eu simplesmente fui lá pro fundo, sentei num canto e fiquei emburrada. E ele nem ligou. Do jeito que eu sentei, ele continuou curtindo, dançando, bebendo, beijando a mulherada lá. Só que aí, teve um momento que ele queria entrar comigo pros corredores. E aí, ele veio e me chamou. Vão pros corredores pra eu te mostrar como que é lá. Você vai gostar. E eu falei, não vou. Porque eu já tinha uma ideia, né? O que que acontecia nos tais corredores. E aí, ele queria me forçar. Ele pegou no meu braço, me puxou e falou assim, você vai sim. E começou a me arrastar. Ele queria me levar pros corredores à força. Só que aí, nisso, o segurança, percebeu. E nessas casas, pelo menos nessa que eu fui, ninguém pode fazer nada, obrigado. Então, ele chegou na gente e ele chamou a atenção dele. Ele falou assim, cara, solta ela. Deixa ela em paz. Se ela tá falando que ela não vai, ela não vai. Aqui nessa casa, ninguém faz nada que não queira. Ninguém faz nada, obrigado. Então, ele ficou com raiva de mim, sabe? Me chamou pra ir embora. E por causa disso, a gente voltou pra casa. Chegando em casa, meu Deus do céu. Ele me xingou, me esculachou. Nesse dia, não sei porquê, por milagre, ele não me agrediu, mas falou um monte de coisa. Por minha culpa, ele pagou o mico do segurança chamar a atenção dele. E depois disso, eu ficava com aquilo na cabeça que ele já tinha costume de frequentar aquele lugar. Porque várias vezes, ele saia de casa à noite e só voltava amanhecendo. Sabe? Ele não me levava, era sempre sozinho. E como ele entendia tudo, como que funcionava ali, gente, certamente, ele tinha o costume de frequentar, né? E depois, eu não sei porquê, ele quis me levar, mas eu não aceitei. Depois disso, depois desse dia, eu não conseguia mais que ele me tocasse. Assim, a gente, como eu falei, a gente já vinha com relacionamento abusivo há anos, né? Um cara super machista pra certas coisas que eu não podia opinar que eu era mulher e quem manda é só o homem. Só que depois que eu vi que ele ficava com outras mulheres que eu tinha certeza, porque até então eu só desconfiava, eu não aceitava mais que ele me tocasse de jeito nenhum. Todo jeito que eu pudesse fazer pra me proteger dele, eu fazia. Até que um dia ele me agrediu por causa disso, porque assim, ele queria namorar. obviamente eu não quis, então eu saí correndo dele, entrei pro quarto, tranquei a porta e ele teve que dormir no sofá na sala. Só que no outro dia, assim que eu acordei, que eu saí do quarto, ele me pegou e ó... Não, gente, é tanta coisa que eu vivi nesse relacionamento, hoje é porque eu quis separar essa história pra contar pra vocês, mas eu já vivi coisas muito piores, que hoje eu não entendo porque eu me submeti àquilo, sabe? Parece assim que eu pensava que se eu largasse dele, eu não tinha pra onde ir, eu ia morrer de fome, eu não tinha como viver. Se vocês quiserem, eu trago outras histórias desse relacionamento tóxico em outros vídeos, porque senão esse aqui vai ficar longo demais. Hoje em dia, eu não sou casada, eu não consigo entrar em relacionamentos longos, fixos, relacionamentos sérios, porque eu tenho muitos traumas daquela relação, sabe? Eu tô estudando, tô aproveitando demais a vida, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu viajo, já rodei esse mundão pra poder conhecer vários lugares, pra poder aproveitar ao máximo a minha liberdade, então eu tô bem, eu tô vivendo muito nesse momento, só que eu quero sim, sabe, poder me curar totalmente, poder encontrar uma pessoa que me ame e que eu ame ela e que eu consiga de novo confiar 100% numa pessoa, porque nesse momento eu não consigo. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Essa história de hoje começou meio que inusitada, né? O cara pegou a mulher sem falar pra onde que ia e levou num lugar que ele deveria ter conversado, né? Se ela era de acordo, enfim, essas coisas são combinadas. Só que assim, uma coisa que me chamou atenção é que ela fala assim, eu não sei o porquê eu me submeti àquilo, eu não sei o porquê eu aceitava ele mandar em mim daquela forma, ele fazer o que ele fazia, e gente, a resposta é simples, dependência emocional. A dependência emocional, às vezes, ela é muito pior do que a dependência financeira, a dependência de estabilidade. Às vezes, a pessoa tem pra onde ir, ela tem como sobreviver, mas ela não consegue, porque a dependência emocional, ela deixa você meio que amarrada àquele abusador, né? Aquela pessoa tóxica, aquela pessoa abusiva. Então, essa história de hoje, ela fica até de alerta. Se você tá num relacionamento que só te faz mal, que só te deixa pra baixo, uma pessoa que, sei lá, de repente só te humilha, sabe? Que você se identificou com essa história e você tá na mesma posição dessa personagem, meu Deus, por que que eu não consigo viver sem esse homem? Por que que eu não consigo me separar dessa mulher? Procure um psicólogo urgente, porque assim, 90% de certeza que você é um dependente emocional, e muitas das vezes, esse dependente emocional precisa de um tratamento, viu? Pra conseguir sobreviver sem esse abusador. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje, tá? Curte esse vídeo pra ajudar, comenta bastante pra ajudar também, compartilhe, e se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar, e de repente ela tá aparecendo aqui no nosso cantinho, vou deixar o meu Instagram aqui, me manda o direct por lá, que eu vou estar lendo com muito carinho, tá certo? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!